Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Olá pessoal hoje vamos ter um vídeo diferente vamos ter um vídeo de caçada Vai ser uma caçada épica espero que vocês gostem até uma próxima beijinhos e abraços Não se esqueçam daquele likezinho maroto e de subscrever o canal se for do vosso agrado Muito obrigado tchau tchau beijinho beijinho abraço abraço E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.